O Revista Novo Tempo começa agora com o terceiro episódio da série Depois da Fronteira. Você vai se emocionar com o trabalho realizado pela Fundação Fé e Alegria. O projeto é feito em Boa Vista, capital de Roraima, e atende crianças em situação de vulnerabilidade social. Em meio à crise humanitária que vive a Venezuela, na Fundação os pequenos têm a chance de receber atendimento médico, educação e alimentação. A reportagem é da Ana Bezerra. Ah, sim. A verdade é que quando eu entrei aqui no Brasil, eu estava pensando o seguinte, Senhor, na minha oração, me usa. Eu acho que tem acontecido. O José Romero é uma das mais de 4 milhões de pessoas que deixaram a Venezuela nos últimos anos. Na terra natal, ele cuidava de uma ONG voltada para crianças em estado de vulnerabilidade social. Depois de atravessar a fronteira, ele tem o privilégio de continuar o trabalho, mas desta vez na Fundação Fé e Alegria, que está localizada em Boa Vista, capital de Roraima, que cuida especialmente de crianças brasileiras, venezuelanas e até haitianas. Essa criança que chega aqui procurando o nosso serviço, é uma criança que às vezes não tem documentação, às vezes não tem como se alimentar, está morando em uma situação muito precária, difícil, né? E além disso, está precisando de ser inserido na escola, às vezes questões de saúde que a gente tem que encaminhar também. Então os desafios são muitos, na verdade. Muitas são necessidades. A gente fala de um tipo de vulnerabilidade quase extrema. Aqui elas recebem educação, o que representa um grande diferencial, porque a rede pública não consegue atender a alta demanda de crianças refugiadas. É por isso que apesar do esforço da Fundação em conseguir matricular todas as crianças nas escolas do município, muitas não conseguem a vaga. E é na Fundação que elas brincam, estudam, aprendem português e compartilham da mesma saudade do país, que hoje passa por uma intensa crise humanitária. Eu gosto de dançar, eu gosto de brincar, eu gosto de tudo, porque tudo na Feira Alegria é muito legal. Aqui elas também têm a chance de tomar o dejejum, almoçar e fazer um lanchinho à tarde. Aí, todo dia, dão uma comida bem saborosa, que eu gosto de repetir. Só que nós percebemos, no primeiro momento, que as crianças não queriam consumir todos os alimentos. Eles estavam recebendo a metade da comida e queriam levar em casa. Quando nós perguntamos para as crianças por que eles queriam levar a comida em casa, eles falaram, porque não adianta a gente comer, e na casa minha mãe não tem para comer, o meu irmão e tal. Foi aí que o Romero, junto com uma equipe dedicada, saíram em busca de patrocínio na tentativa de fornecer alimentos, também para os familiares das crianças. E eles conseguiram. O mais interessante desse programa, além de que a Fundação Feira Alegria coloca a cozinha e contribui, que as mesmas mamães são voluntárias para fazer essas mamães. Então, elas contribuem também no desenvolvimento do centro. Elas ajudam para fazer as refeições dos seus filhos, além das suas próprias refeições. Além disso, a Fundação também tem parcerias com outras instituições. O objetivo é ensinar as mamães formas de como conseguir sustentar a família. Quando entra uma criança, a gente não atende apenas aquela criança, a gente atende toda a família. Então, todas as famílias passam a fazer parte do nosso trabalho. Temos já alguns resultados, né? Algumas já produzindo alguma coisa, alguma venda, trabalhando já com essa... A partir desse empoderamento que teve, dessas palestras, oficinas, que a gente realiza aqui com eles, isso já tem dado alguns resultados positivos aqui na Fundação. E é quase impossível não sair daqui diferente. É como se haitianos, venezuelanos e até brasileiros se tornassem uma só família. É que só o amor é capaz de unir qualquer nacionalidade. Quando chegam aqui, nós mostramos para eles um olhar diferente, ampliado, um leque de opções. A gente é como uma janela por onde a criança olha o mundo maior, para dar para eles a possibilidade, além de amenizar o sofrimento, a dor, eles também possam olhar um futuro melhor para eles mesmos.